Hoje, quais são os grandes desafios do setor escuro energético na área de motomecanização? Olha, eu diria que é a mão de obra. Tanto a mão de obra de operação, como a mão de obra de manutenção. Devido a esta infeliz e maior crise da história do setor socorro-eiro que nós estamos atravessando, vários fatos ocorreram. Primeiro, um pouco de migração. Muitos ótimos operadores e ótimos mecânicos se bandearam para outros setores ou para o mesmo setor em outras empresas, revendedoras, concessionárias e assim por diante. Isso fez com que se causassem perdas nos dois lados. A operação ficou pior, ocorrendo muito mais quebras e a manutenção ficou pior, se demorando muito mais tempo para se consertar aquela máquina ou aquele equipamento quebrado. O problema sério, por exemplo, é a diagnose. Hoje, o mecânico atual, salvo, obviamente, as rosas exceções, tem muita dificuldade em saber, em matar qual o problema deste daquela máquina. Principalmente, problemas eletrônicos e problemas hidráulicos. É aí que nós estamos tendo uma dificuldade danada. E o que acontece? Nós não temos máquina sobrando. Uma máquina parou, a grita aí é grande. E a gente leva muito tempo para poder matar o problema, descobrir o que acontece. Principalmente se ele é hidráulico ou eletrônico, como eu falei. Um outro problema é o econômico. As usinas não têm mais aquela fartura de dinheiro para ter peça sobressalenta em casa. Muitas vezes o sistema é da mão para a boca. Ou seja, se espera a máquina quebrar, se verifica o que é. E aí se vai atrás da peça. Realmente é uma situação não confortável, uma situação desconfortável, que eu espero que seja passageira. Na sua opinião, como as usinas devem se organizar para minimizar esses problemas? De repente buscar auxílio no poder público, junto às entidades representativas, junto aos próprios fabricantes, no sentido de buscar apoio, treinamento. Qual é a sua avaliação? Eu quero ir e clivonei. No poder público eu não acredito. Desculpe, perdão, me perdoem. Porque os políticos, as autoridades, eu não acredito no poder público. Eu acho que as usinas, e algumas estão se virando bem, tem que ir pelas quantidades privadas. O Senai é de grande ajuda e as escolinhas internas, que começam agora a surgir, estão funcionando muito bem. Ou seja, os filhos de funcionários que têm talento para ser um eletricista, para ser um mecânico, para ser um pintor, para ser um funileiro, começam a ter aulas básicas dentro da própria usina. e com a vigilância dos pais. Nenhum pai quer que um filho, nenhum pai que teve uma carreira boa numa empresa, vai querer que o seu filho tenha uma má carreira. Então a criançada, dos seus 15, 16, 17 anos, se dedica com afinco àquele aprendizado, que tem inclusive a vigilância do pai. Agora precisa ter talento. Se não tiver talento, não adianta. Vai ficar ali 10 anos, não vai acontecer a pronto e nada. Então o Senai, mais as escolinhas, é o que a gente tem por enquanto de esperança.